Noite azul, pedra e chão, amigos num hotel muito além do céu Nada a temer, nada a conquistar depois que esse trem começa a andar Deixando pelo chão os ratos mortos na praça No mercado Quero estar onde estão os sonhos desse hotel muito além do céu Nada a temer, nada a convidar na hora de achar o meu lugar no trem E não sentir favor dos ratos soltos na casa Minha casa Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada É hora de você achar o trem e não sentir favor dos ratos soltos na casa Sua casa Sua casa Sua casa Sua casa Sua casa Caraca Sua casa Sua casa Sua casa strippedura O metals E não temer, nada a través de cabeça O francos Sua casa Sua casa Nama E atragensa Nama Sua casa Nama Inga Amém.